Zendaya garante que não é a Mary Jane no filme Homem-Aranha de Volta ao Lar. Vamos saber melhor sobre isso? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, depois de muito protesto, depois de muita especulação, a atriz Zendaya revelou o nome da sua personagem no filme Homem-Aranha de Volta ao Lar e eu vou ler aqui a entrevista dela pra vocês. Não sou a Mary Jane, infelizmente, disse Zendaya em entrevista ao Entertainment Tony, mas estou no filme e isso é bem empolgante. O nome da minha personagem é Michelle. Incrível, né? Estou muito empolgada. Não existe palavras para descrever esse sentimento, acrescentou a garota. É isso aí. Agora é só curtir o Orbita Geek, clicar, compartilhar, se inscrever, receber notificação quando tiver vídeo novo, pra ficar bem informado sempre no que tá rolando nesse e em outros filmes. Até a próxima e tchau. Até me enrolei aqui todo.